No tutorial de hoje, vamos aprender a transformar isso, nisso! Então moçada, esse é o material que a gente vai utilizar hoje, praticamente tudo está aqui. A gente vai utilizar uma tampa de algum spray para fazer a base. Vai ficar mais ou menos assim, tem um vídeo também no canal explicando como fazer isso. Nós vamos usar tesoura, vamos utilizar o furador, mas é importante que a gente tenha um martelinho, alguma coisa para bater, um pedaço de agulha, um ferro mais forte para retirar as moedinhas que ela vai furando e vai entrando ali dentro, para facilitar. Vamos utilizar também um alfinete, uma agulha ou um palito para pegar, palito de dente para pegar as moedinhas. Vamos utilizar também alguma coisa para emular joias, pode ser bijuteria e tal. A super cola com bicarbonato, a cola branca também vai ser interessante em algum momento. Os potinhos também para água, para cor metálica e cor normal, pode misturar na hora que for lavar o pincel. Alguma coisa para colocar a super cola. E as tintas né pessoal. Então a gente vai usar aqui o primer da Vallejo, vamos utilizar o principal aqui que é o ouro também da Vallejo. A da Citadel aqui nós vamos utilizar então o Ash ali né. E vamos estar utilizando essas outras tintas aqui. O marrom ali para fazer, os dois marrons ali para fazer a terra né, a base. O prata ali para algumas moedas pratas, depois para finalizar com o preto né. A base, embaixo, na lateral e o verniz né, o verniz aqui fosco. Vamos utilizar também essa tinta metálica azul para dar uma finalização legal lá. Pincel, no caso ali é em brush. O Godet e também algumas lâminas aí de papel cartão. Isso daqui para fazer um teste, que é o plástico de embalagem. E eu também procurei fazer com uma dica aí com esse tipo aqui de papel alumínio um pouco mais grosso. Mas é muito fino. O que eu mais gostei foi esse daqui ó. Que ele é um pouquinho mais espesso. Fica mais legal, a moeda fica um pouquinho mais grossa. Fica mais legal. Então o primeiro passo, vamos encaixar aqui no mais fininho. Tá pronto, vamos fazer aqui ó. Então ele tem uma certa dificuldade que não dá para você fazer um monte de uma vez. Por exemplo, com esse papel aqui, a gente consegue fazer quatro furos apenas. Senão fica muito difícil de tirar, porque ele vai travando ali dentro do furador né. Olha lá, apenas quatro. E além de quatro, deu dificuldade para retirar. Chegou a quebrar a ponta do palito. Então olha lá, o focinho caiu. E beleza, temos aí quatro moedinhas. Eu fiz com isso daqui só para testar. Você tem que dar umas giradas para cortar legal. Dá para fazer mais, dá para fazer uns oito, dez. Mais, né. Mas ele é muito fininho e ele acaba não dando uma textura lá que a gente quer. Que seja uma moeda e não uma chapinha de nada né. Então eu não gostei dele por causa disso. Tem uma técnica que eu acabei inventando. Depois eu explico mais para frente. Essa daqui só dá para furar um de cada vez. Então eu não gostei tá com o plástico. Ele fica legal, ele fica numa espessura bem bacana, mas é muito difícil de tirar. Um ainda você tira bem. Às vezes também ele escapa, espirra, você não sabe para onde vai parar. Então o plástico eu não achei legal. Para tirar tem que ser assim ó pertinho. Forçou e olha a força que eu faço para retirar. Então eu não gostei. E fiz alguns só para testar para vocês verem né. Mas não foi legal não tá. Olha lá. Além de que também ele é transparente. É difícil você observar o que você está fazendo. Então depois a gente pega tudo. Coloca dentro de uma vasilha né. Que aí a gente vai jogar isso aí para cima. Para não perder também né. Então vamos fazer a base. Eu parti ali do princípio ali de uma base já pré-feita né. Que tem no nosso canal como fazer isso né. Depois eu peguei uma outra. Que era uma tampa muito fininha. E fui dando. Fazendo um montinho ali. Para dar volume tá. Podia ser com pasta. De modelagem. Podia ser com várias coisas. Estou usando aí o bicarbonato. Para fortalecer. Legal aí ó. A colagem. Até porque essa tampa ela deu uma rachada. Que ela é muito dura. Difícil de fazer essa base né. Aí eu vou botando aqui. A textura que eu quero né. A altura que eu quero no monte. Com a super cola e bicarbonato. E deixo bem. Bem sólido aí né. Como eu disse. Podia ter sido feito com outro tipo de material. Até com cola. Com cola quente. Eu vou pegar algumas coisas que tinha aqui dentro né. Que eram esses. Essas. Essas bijuterias aqui. Dois até imitam. Diamante né. Colar com super bond. Ou super cola na verdade. E aí depois eu ponho um pouquinho de bicarbonato. Para soldar legal mesmo. Então está aí ó. Nós temos três. Pedrinhas menores. E dois. Diamante. Ali. Eu já coloquei ali com cola. Com super cola. Algumas moedas. Ficaram legais. Mas eu quis fazer com cola branca. Só para vocês verem que. Que dá para fazer também. Então. O problema de você fazer com a super cola. É que depois. Você não consegue mudar. Colocou. Colocou. E acabou. Mas ele fica. Mas ela fica bem rígida. Então. Fica mais fácil depois. Para pintar aquele local. A cola branca. É muito boa. É fácil de você. Dominar ela. De passar por tudo aí. Mas ela tem esse detalhe. De demorar para caramba. Para secar né. Então eu passei a cola por tudo aí. E vou entrar agora. Com as moedinhas. Eu vou. Jogar por cima aí. As moedinhas né. Veja que tem muito aí. Daquele papel cartão mais fino. E aí. Eu. Começo a perceber. Que faltou moedinha. Então vamos furar mais moedinha aí. Certo. Para ficar mais legal. Mas já deu para entender. Então eu furei mais. E aí eu fui colocando. Onde estava faltando. Com um pouquinho de cola branca. Eu fui completando. Onde eu achava que. Eu deveria colocar mais né. Olha aí. Está ficando legal. Mas vejam que ainda não deu aquela. Noção de pilha né. As prateadas ali. Que é da. Da marmita ali. Ficou muito fininho. É. Mesmo assim. Eu. Já tentei fazer uma. Película protetora. Com cola. Branca. Misturada com um pouco de água. Para passar por cima de tudo. E dar uma. Já deixar ele. Fortalecido para o próximo passo. Então eu passei aí. A cola. Para proteger. Deixar bem rígido. Beleza. Esperei secar um pouquinho. E. Com um pouco de super bonde. Nas partes. Onde já estavam secas. Tá. Eu. Fiz novas moedinhas. Com aquele papelão mais grosso. Com aquele. Que eu mostrei. No começo do vídeo. E aí. Eu fui fazendo. As pilhas. Para dar. Aquele aspecto. Pilha mesmo né. Veja. Que eu já até. Montei. Uma pilha. Ali. Próximo. Do diamante. Eu vou. Caprichando. Ali. Pontos. Que eu acho. Que vai dar. Um aspecto. Mais legal. Vamos aumentar. Olha. Que legal. Que vai ficando. Vai ficando. Mais altinho. Vai dando. Essa noção. Emulando. Uma pilha. Moedinhas. E. Vou fazendo mais. Tá. Aí. Eu fiz. Várias. Porque. Como eu. Olha. Que bacana. Que fica. Dito. É difícil. De furar né. E. Essa daí. Dá para furar. Quatro. Três. Vezes. Então. É. Passando. Para vocês. Só finalizando. O primer. Na lateral. É. Mais ou menos. Isso que eu fiz. Lá em cima. E. Eu não gosto. De pintar embaixo. Porque eu tenho medo. De depois grudar. Em algum jogo. Algum tabuleiro. Mas. No caso desse daí. Eu quis. Fazer um teste. Vamos. Entrar já. Com a tinta ouro. Da Baleo Model. Né. Aí. Eu. Eu. Dissolvi demais. A tinta. Né. Formou essas bolhas. Então. Eu entrei com a tinta. Já direto. Já misturo tudo. E beleza. Tá. É. Você poderia. Também. Você vê. Que eu vou. Passar com. Papel toalha ali. Tirar. Aquele encharque lá. Mas. Eu só misturei ali. Dentro da base. Esperei secar. Passei de novo. Né. O ideal. Mesmo. Se você tiver um aerógrafo. Fazer com aerógrafo. Aí. Fica uma coisa. Mais assim. Mais detalhada. Mas. Ficou legal. Por conta. De ser uma pilha de tesouro. Né. Onde. Provavelmente. As moedas. Bateram demais. Depois aqui. Eu entrei. Com o shade. Né. O serafim. Da. Da GW. Eu acho. Esse shade. Aqui. Essa aguada. Aqui. A cor mais fantástica. Dá certo. Quase em tudo. Só para dar um. Um aspecto de volume. Aqui na. Uma peça. Né. É. Isso aí. É. Vamos entrar com mais um pouquinho. De. Da. Tinta. Ouro. Eu vou utilizar esse pincel. Agora. A orelha de boi. Para fazer um. Pincel seco. É. Isso aí. Para dar um. Voltar o aspecto de ouro. Na parte mais. Superior. Né. Fazendo as luzes. Agora. Com o shade. Eu fiz as sombras. Fazer as luzes. Do tesouro. Muito bem. Vamos começar. Vamos começar. A lateral. A base. Aí. Eu. Quis fazer um. Um marrom. Bem. Bem. Forte. Da GW. Tem que fazer. Bem legalzinho. Para você. Não ficar ocupando. Muito. O espaço. É uma pilha. De tesouro. Então. Tem. Tem moedas de ouro. Depois. Vai fazer. As moedas de prata. Tem. Joias. Tem. Deve ter. Até. Pó de ouro. Aí. No meio. Vamos cobrir. Tudo. Está acelerado. A gente. Não perder tempo. Olha. Que bacana. E eu. Fui. Pegando. A tinta. Bem grossa. Mesmo. Tá. Apesar. Que a minha tinta. Já está. Um pouco. Diluída. Para dar uma textura. Então. Entrei. Aqui. Com a prata. da. Da. Valevo. Né. Novamente. A Valevo. Móvel. Eu. Gosto. Bastante. Dessa. Linha. E fui. Escolhendo. Algumas. Moedas. Não precisa ser. Várias. Um montão. Algumas. Para dar. Essa noção. Que também. Tem umas moedinhas. De prata. No meio. Para dar. Essa perspectiva. Né. Desculpa. Essa visão. De volume. Tá. Bem legal. Lembrando. Que menos. É mais. Então. Vai pintar. Prata. Demais. Senão. Fica um. Tesouro. De prata. Não. De ouro. Para fazer. As luzes. Naquela. Lateralzinha. Da base. Usando. Esse marrom. Aqui. Da. Escala 75. Usando. Um. Pincelzinho. Keramique. Meu. Que. Foi pro saco. E. Para não jogar. Fora. Ele virou. Um. Pincel. Para fazer. Pincel seco. Então. Limpa. Ele. No pano. Vamos. Vamos. Para dar. As luzes. Aqui. Tomando. Cuidado. Para não passar. As moedinhas. Sempre. Né. Pessoal. Eu. Achei. Que. Ainda. Não. Estava. Bom. Fiz. Uns. As luzes. Altos. Aqui. Highlights. Aqui. Para dar. Mais. Noção. De. Volume. Volume. Também. Na base. Pode ser. Uma base. Uma. Duja. Pode ser. Pode ser. Um tesouro. Floresta. Enfim. Entramos. Então. Já. Finalizando. Finalizando. A lateral. Que. Acabou. Lanchando. De marrom. Dourado. De ouro. Vamos. Passar. Essa. Tinta. Preta. Da. Scala. 75. Uma. Tinta. Excelente. Seca rápido. Pra caramba. E. Ultra fosca. Vocês vão perceber aí. É. Ultra fosca. Olha como ficou. Olha. É a rachadura. Que eu falei ali. Saco. Eu vou fazer um teste aqui. Com esse. Verniz. Amo Mig. Fiz. Duas gotinhas. Deu. Dá pra fazer. Quinze. Dessas. Aqui. Vamos. Lembrando. Que. Para gravar. É difícil. Porque eu utilizo. A lupa de testa. E no caso. Eu não posso utilizar. Então. Eu tenho que fazer tudo. Tudo. De olho normal. Não é fácil. Para mim. É. Fazendo aqui. A finalização. No fundo. Também. Para. Fazer uma boa proteção. Fiz. Duas camadas. Legal. Foi bem legal. Agora. Aquela finalização. Que eu falei. Que eu usar. O azul. Metálico. Da. Valejo. E vou usar. Esse. Ouro. Glorioso. Valejo. Também. Depois. Eu vou misturar. E são. Essas. Pedrinhas. Aqui. Que precisam. Ser pintadas. Depois. A hora que eu passei. Ouro. Acabei passando. Por cima. De tudo. Mas. Não tem problema. Já vai dar. Um. Diferencial. Na pedra. Tá. Olha. Que bacana. Então. Quando vocês. Foram colar. A pedra. Deixe. Por último. Tá. Fica aí. Um toque. Deixa por último. Que fica mais legal. Aí. Eu misturei um pouquinho. Ouro. Com. O azul. E naturalmente. Que eu tive. Aqui. Um verde. Aí. Vou passar. Na outra. Pedrinha. Lá. Para dar um aspecto. Diferente. Legal. E tal. Tomar cuidado. Para não tocar. Nas moedas. Senão. Tem que. Retocar de novo. Para o final. Aqui. Eu. Achei. Que estava faltando. Uma cor. Então. Eu entrei. Com um rubi. Mais uma vez. Eu entrei. Com a super cola. É isso que eu falei. Para vocês deixarem. Por último. Acho que fica melhor. E coloquei. Uma. Só toquei. Lá. Pessoal. Pronto. Tá feito. O rubi. Tá colado. Olha que bacana. Acho que deu um contraste legal. Vocês também podem utilizar. Outras. Outras. Coisas. Para fazer. Tem esse negócio. Greenstuff. Também. É bacana. E esse é o resultado final. Pessoal. Olha que bacana. Que ficou. Um negócio super jóia. Se vocês gostaram. Do vídeo. Curtam o vídeo. Assinem o canal. Para vocês receberem as novas. Atrações. Do professor Lúdico. Espero que tenham gostado. Comentem aí. E. Até a próxima. Fui. Fui.